Nandu Moura, dois minutos, Nandu Moura, zero visualizações. Como esses jornalistas? Eu falo, fala, servo. Estão pedindo aqui pra eu fazer um react de você e seus vídeos trevosos. O primeiro a comentar. Vamos lá, meu vídeo do servo. Direito de resposta. Vamos lá, servo das trevas, hein, galera. Será que eu tenho que pegar meu crucifixo pra poder fazer essa reaction? Que eu fico bolado. Eu já fui condenado aos sete infernos, né? Vamos lá. Neste vídeo eu vou responder a esta porra com cara de bro amanhecida aqui. Se você não assistiu o vídeo de ontem, você não vai entender nada. E se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Ah, e ele assistiu o próprio vídeo dele, ó. Tá vendo? Monarque defendendo o papai Lula. Sabe, você pensa que nem este idiota aqui e eu consigo. Será que o Monarque não fez um bait, não? Pra falar assim, pô, se eu defender o Lula, será que os caras vão me descansar lá? Pode ter sido. Eu faria. É algo que eu faria. Eu consigo fazer conectar um neurônio com outro neurônio na sua cabeça. Ele foi, Monarque, a verdade doeu muito no seu coraçãozinho, né? Ele meteu muitas verdades, Nandu Moura, nesse vídeo? Eu, que o Lula, não tem razão nenhuma em falar as coisas que falou? Ou você continua defendendo a imbecilidade que você defendia a priori? Porra, teve um parceiro meu que botou assim. Lula foi o único político do mundo a ser capaz de denunciar o genocídio em Gaza. Agora o mundo irá olhar para Israel com outros olhos. Tudo isso graças a Lula. O cara... Os caras fazem de tudo só pra defender a merda que o Lula falou, mano. Pô, olha, cara. O que que foi? Você não conseguiu rebater um único argumento do vídeo de ontem, né? Nenhum único argumento. E olha o que eu coloco. Professor Rock aqui pra falar, né? Professor Rock? Cara, o professor Rock é pica, mano. Professor Hauk. É aquele maluco da cadeira de roda, né? Acho que eu já vi um vídeo dele. Então vejam só o que que ele escreve de mim. Vamos prestar atenção. Pronto. Agora para o Nando Moura falar a verdade que Israel possui um lobby no Brasil e dizer que este lobby é forte virou sinônimo de antissemitismo. Esse cara não passa de um identitário barato, mais apegado ao dinheiro do que a alma. Porque eu vendia a minha alma. Do que a alma... Ainda me deu crase, mano. Mais apegado ao dinheiro do que a alma com crase. É... Lobby? Lobby judaico? Judeu? Palma, provavelmente para o lobby dos judeus brasileiros, não é verdade, Monarque? Mas é verdade ter o lobby judeu? Mas qual é o problema de ter lobby judeu? Tem algum problema? Mito enviou, pelo amor de Deus Baltar. O Chif encalcou o Monarque ao vivo no YouTube. De brinde ainda vou mandar um superchat pra ele falando de você. Só conteúdo bom. Cola lá, porra. O Chif está encalcou o Monarque. Não acredito nessa porra. O cancelamento lá, velho. Ele, nossa, sentou o pau lá. E depois ficou falando, não, mas eu estava te ajudando. Eu estava tentando te acordar. Eu avisei. É uma visão, né? No número é aquela velha máxima, né? Com amigos como esse, quem precisa de inimigos? Ele está lá nas States. Aí, o Chif está comendo em live, mano. Aprendeu no curso do El Gato. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que está sendo louvado pela grande mídia, pela opinião que deu? Que o Lula tem razão. Sou eu ou é você? Ah, é você, né? Virou até matéria do Globo. O que é que está com o discurso alinhado aos comentaristas da Rede Globo? Sou eu ou é você? Tanto no Flow, quanto agora no seu... Agora você me diga, né? Dos seus inscritos e tudo mais. O que é que depende de patrocinador? Tá lá o Igor. Ele precisa de patrocinador, sei lá, de camiseta, de casa de aposta e o caralho. Aliás, o Igor, teu amigão, disse que essa opinião que você defende é opinião de arrombado, viu? O Museu do Holocausto Brasil disse que o Lula alimenta o ex-semitismo. E essa comparação, ela é sempre meio arrombada. Quer dizer que eu vendia a minha alma para... Olha como é que o Nando Mora capturou essa... Cara, meu Deus! Patrocinadores, hã? Sendo que todas as iniciativas financeiras desse canal foram criadas por mim mesmo. Então eu respondo a quem? Você ainda é covarde porque você fala do grande lobby dos judeus no Brasil, mas você não consegue falar nomes. Fala os nomes. Fala quem são esses nomes. Rabino Jacó de Eli. Qual o nome do Rabino que faz esse lobby? Davi Jacó, Romero Jucá, Henri Sobel, Jeremi Arbaruc. O que eu acho dos palestinos? Cara, eu nunca conheci nenhum palestino. Agora, judeu eu já conheci vários. Ah, só o palestino 7 é o único que eu conheço. Eu defendo os dois estados. Porto, não é nem Prime, cara. Porque defender os dois estados é mole. Eu defendo os dois estados. E aí você me chama de identitário. Você sabe o que é identitário? Eu não sei. O movimento identitário é um movimento da extrema direita que se popularizou na Europa após a Segunda Guerra Mundial, afirmando os direitos dos europeus e dos povos de origem europeia a uma cultura e territórios reivindicados como pertencente exclusivamente deles. Eu sou isso ou é, Munar? Identitário. Hernando Mora é identitário? Eu achei identitário. Identitário. Hernando Mora ajudou ele. Hernando Mora foi o único amigo que ele teve. Aprendeu a palavrinha e já colocou a peste em mim. E eu vendi a minha alma por dinheiro. Luque enviou. Diabo, não é verdade, né? Antes de assistir a live do Tiff, você precisa ver esse vídeo do Hernando Mora para entender todo o contexto. Depois pesquisa o Noval e isso desmascarou o Mil Grau. Vai ter briga. O Noval desmascarou o Mil Grau? O Tiff estava errado? Nossa, mano. Essa treta vai longe, hein, velhos? Pra lembrar, família da minha mãe, família de nordestinos que veio pra São Paulo. Nordestino judeu? Tem essa... Tem não? Tem? Família do meu pai, família de imigrantes, pobres, paupernos, italianos que vieram para São Paulo trabalhar em fazenda de café. E olha, ele acha que eu sou iniquitário, viu? Tá aqui, olha só. Ah, não. É que ele tá falando que o povo dele não é identitário, né? Pra mim, o Nandes Moura ia falar que ele era judeu. Tem judeu negro. Como não vai ter judeu nordestino? Judeu baiano, tem? Eu acho que uma coisa exclui a outra, cara. Eu não entendo. Alguns identitários defendem explicitamente de ideias de xenofobia e racialismo, mas a maioria limita suas declarações públicas numa linguagem mais dócil. Você está entendendo que este merda aqui está dizendo que eu sou um racista e xenofóbico? Pô, cara, não, 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 não. Pô, serve é uma pica, cara. É isso que ele diz, tá? Alguns deles promovem a criação dos estados étnicos brancos, excluindo os migrantes e residentes não brancos. O movimento identitário foi classificado em 2019 pelo Gabinete Federal de Proteção da Constituição Alemão como ideologicamente pertencente ao extremismo. Então eu sou um extremista. Caraca, o maluco só chamou ele de identitário. Ele foi ver no dicionário o que significa que ele também não sabia. Ele viu o que é essa merda aí e ele ficou... Nenhum dos dois sabia o que era identitário. Aí viu que era isso, daí ficou... Mas ele mesmo falou que o monarca não sabia o que era. Como é que ele pode estar chamando o cara disso se ele não sabe o que é? É engraçado. Você que está dizendo que o Lula tem razão. Ele me chamou de lixo patético, Nando Moura. É pior que identitário, não é ou não? Qual que é pior? Lixo patético ou identitário? Processar o Nando é ruim. O advogado dele é pica, filho. O advogado dele é igual a ele. É a mesma coisa. O Lula se tornou agora um porta-voz e é um cara elogiado pelo Hamasso, uma organização terrorista. Eu sou extremista. Eu sou extremista. Mas que desgraçado. O que eu acho desse conflito... Tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada, Israel. Eu acho o seguinte. Foi expulso de lá. Na época de Roma, filho. Foi expulso, foi expulso. Pra voltar pra lá, os caras têm que voltar igual era antigamente, na guerra. Pô, não dá pra voltar. Chega pro lado aí. Chega pro lado aí. Chega pro lado aí. Tirando os caras assim, entendeu? Isso é o que eu acho. Isso é o que eu acho. Eles venceram a guerra da independência depois. É, mas não botaram eles lá de novo? Eu não sei direito o que aconteceu, cara. Não botaram eles lá de novo? Num barquinho? Sionistas. Era sionistas ou sonistas? Será que o Tiff não tá confundindo sionismo com sonismo, não? Pode ser, né? Por isso que ele tá com raiva do Nando? Pode ser. Botaram ele lá? Eu não me meto nesse conflito. O Sub não sabe conjugar o verbo, mas querendo a opinião política. É, igual o Sub aí. Qual é o Sub que falou que tava do lado, defendendo os dois estados? É pica, mano. Mas que cara desgraçado. Os números que você tem da guerra são esses. São 28.985 mortos. A maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. Ministério da Saúde do Hamas. Lula, o seu amiguinho, enviou. Oiá, companheiro Balta. Sobre essa treta no Oriente Médio, me deixa eu cinco minutinhos com o presidente de Israel e da Palestina, com uma cervejinha que tudo vai ser resolvido. Beijos do Lule. Você está baseando as suas informações segundo o Ministério da Saúde do Hamas. Porque existe alguma outra fonte de informação que não é essa? Vejam lá o vídeo de ontem e passe a refletir a respeito. Teve um vídeo que ele falou do Lula, esse eu vi. Que foi quando o Lula falou aquela... Ele ficou com o Bolsonaro, mano. Não entendi nada. O analfabeto funcional, ele não reflete a respeito das coisas que você diz. Ele começa a refletir a respeito das coisas que ele acha que você diz. Aí, tá vendo? O analfabeto funcional é o que acha que entendeu. Porra, esse YouTube é uma desgraça, cara. Cada vez é uma p*** que atrapalha as lives, né? Agora a live cai no YouTube. Agora quando ele chega e fala que eu sou mais apegado ao dinheiro do que a alma... Aliás, todas as ações que eu fiz aqui, eu fiz por valores e por princípios. Porque se eu tivesse feito por dinheiro... O valor dos princípios do Nando Moura é uma piga, né? E quando o Felipe Neto pediu 131 anos de cadeia pra ele por fazer críticas e tecer comentários... Bolsonaro, eu estaria do lado de Lula. Eu estaria falando agora que Lula tem razão. Aí, Bolsonaro, ele não esquece o mito. Você falou. Eu estaria dizendo que o mito não errou em nenhuma vez... Sem colocar todos aqueles vagabundos do Centrão no poder... E entregar a chave do governo pro Petit. Aí eu estaria pensando em dinheiro. Mas o seu discurso me parece muito com este canalha. Mas isso aí o Bolsonaro fez mesmo. Caralho, ele tem uma suástica aqui, mano. Parece muito com este canalha aqui, ó. Olha lá. Ah, não. É o Silvio do Tite, cara. Meu Deus. É a Runa Odau o nome disso? Quem é que se lembra desse bosta? Desse pedaço de lixo ali? Quem é esse maluco aí, esse pedaço de lixo aí? Quem é esse cara? Quem é esse maluco aí? É aquele maluco da Mil Grau que foi cancelado? É o líder caxista? Você se lembrou muito bem. Que esse pedaço de lixo foi expulso do YouTube. Justamente por ter discursos como este. Vamos ver. Fernando Moro fica guardando essas... Meu dia do céu. Ele tem o dossiê ali das pessoas. Ele tem uma pasta de Tiff, Monark. Como é que ele tinha aquele corte do Igor? Tu faz o mesmo, Rafa? Eu não tenho nada. É, se a PF pegar esse HD aí, pode ser que a PF descubra alguma coisa sobre o plano golpista. Aí você se juntou a todo esse lixo do YouTube, né? Este bosta volta ao YouTube, ele volta como? Presta atenção como é que ele volta. Vejam só o símbolozinho do boné dele. Aqui em cima é uma runa Odal. Embaixo, um C de Tiff. Faça uma pesquisa rápida no Google. Runa Odala. Runa Odal. Vamos ver, vamos ver, Fernando. Runa Odal. Otala. Também conhecida como Odal. É uma runa que representa as letras O e A. É escrita do Futark. Vamos ver. Está muito difícil colocar esse vídeo no ar no YouTube. Toda hora tem que voltar, editar, mudar alguma coisa. Eles não estão deixando mostrar. Agora pesquisa a respeito de Runa Odal no YouTube. O YouTube não deixou pesquisar a runa Odal, hein, galera? Cuidado, hein? Pesquise você e veja. Depois esse idiota, esse paspalho da cara de bruma. Dizeram, não, isso aqui são só coincidências. Tiraram do contexto. São 13 mil horas de contexto. Vá lá, pesquise e veja com seus próprios olhos. Com o símbolo de... É uma runa Odal com C embaixo. Ou este cara é o cara mais burro da história do planeta. Ou ele é um cínico... Mas burro por quê? Porque ele não sabe o que é runa Odal? Eu não sei o que é runa Odal. Que merda é essa? Verso disfarçado. Ou ele é simplesmente aquilo que tudo que disseram que ele era. Ele é, essas coisas, né? E cínicamente volta aí. A cara de bolacha, essa cara de... O que é runa Odal? O Nando Moura sabia o que era runa Odal? Agora eu quero saber. Runa Odal. Beleza. A runa Odal na... Diferencista tradicional runa... É a runa tradicional por possuir serifas. Pais. Vamos lá. Há registros do uso de ambos os grupos de extrema direita. Mas a versão com os serifas foi criada para ser um emblema de organizações. Não, quando eu vi esse símbolo a primeira vez, eu zoei. Falei que porra é essa, mano. Parece... É estranho esse símbolo. O cara que fez esse símbolo para ele aqui, se foi ele, pode ser que tenha sido de casos pensado mesmo para zoar, né? É, não sei, cara. Vamos lá. Sabe, eu estou cansado, velho. Eu estou cansado de vocês. Eu estou cansado da canalice de vocês. Basta pensar o seguinte. São centenas de... Processos e ameaças de morte. Felipe Neto mesmo pediu 131 anos de cadeia para ele por fazer críticas e tecer comentários. O Hamas que massacra o seu próprio povo. O Hamas que utiliza o seu próprio povo como escudos humanos. Veja, você não está discutindo se as ações de Israel passaram do ponto ou não. Você está dizendo, seu merda maconheiro, você está dizendo que o Lula tem razão em comparar, certo? O que o Israel está fazendo, que é uma guerra defensiva, inclusive, ao genocídio mais perverso da história da humanidade. Você está dizendo isso, seu porra. Cara, eu, tipo assim, eu sempre tento olhar o melhor lado das pessoas. Sempre. Até do cara que não é prime. Aqui, eu sempre tento olhar o melhor lado. Falar, às vezes o cara, às vezes o cara, porra, não tem o que comer. Às vezes o cara está comendo lixo na rua. Então não tem R$2,99 para virar membro. Eu sempre tento olhar o melhor lado. Aí eu pensei assim, pô, pode ser que o Lula quis dar só uma lacrada para essa base twitteira dele e falou essa merda. Porque, tipo assim, o discurso dele foi igual ao discurso do Bolsonaro, né? O cara que escreve o discurso falou assim, você vai falar até aqui. Não vem abrir aspa para falar merda, não. Aí o que ele fez? Falou assim, não, agora eu vou abrir. Abre aspas para mim. Ele fez o discurso todo. Valeu, meu cadozinho. Aí ele falou, abre aspas. Aliás, aconteceu sim, quando nazistas mataram judeus. Aquilo ali veio dele. Eu não sei se ele falou aquilo ali, meio que sem pensar, porque eles são acostumados a chamar todo mundo de nazista mesmo. Para eles tudo é nazista. Ah, nazista, Bolsonaro nazista, tudo é genocídio. Ou se foi uma parada perversa mesmo. Se foi uma parada perversa. Porque, tipo assim, se você conhece algum judeu, você sabe como os caras ligam para essa... De holocausto. Eu não sei se eles são desde pequeno, assim, a família vai passando. Pois é, pois é. Será que foi uma parada perversa mesmo? De maldade? Ó, tudo lá do ramaz mesmo e... Porque, tipo assim, é muita canalice da mesma forma que eles ficavam fingindo que acreditavam que existia um genocídio no Brasil, porque queriam f*** o Bolsonaro, os caras comparar o que Israel tá fazendo agora, se defendendo, e... E os caras avisam onde vão atacar, um monte de... Como que fizeram na época do nazismo, cara? Os caras literalmente pegavam as pessoas, uma porrada de pessoas e exterminavam. Sei lá, dizem um monte de história pra fazer sabão, pra fazer uma porrada de... Eu não sei. Mas olha como é que é bizarro, e olha a comparação que o cara tá fazendo. Aí o cara vai e fala assim, não, vocês que sofreram a pior atrocidade da história da humanidade estão fazendo igual agora. Fala, não, peraí filho, os caras entraram aqui, cortaram a cabeça das pessoas, de mulher, de criança, a troco de nada. Aí nego vai defender, vai comparar. No mínimo, fica quieto. Ou então faz igual o sub aí, o Defender Dois Estados. Quem sou eu pra defender alguma coisa? Se fosse eu, falava assim, filhote, para com essa babaquice, ficar se matando aí igual o Dor maluco. Só que não adianta tu fazer isso, porque os caras já são malucos. Mas é todo mundo maluco. É, o cara queria me matar porque eu não... O cara me chamou de racista, cara. Porque eu não gostei do Helldivers. Enfiei ele no processo também. Próxima vez ele pensa duas vezes antes de fazer o comentário merda no... Então tipo assim, as pessoas estão completamente doidas, cara. Então tipo assim, cara, olha, eu não sei se ele falou merda ou se ele foi perverso. Mas não tem absolutamente nada a ver o que está acontecendo lá com o que aconteceu no nazismo. O mínimo que ele tinha que fazer é falar desculpa. Lembrando que o Flow Podcast só fez sucesso por causa do Nando Moura. Vocês sabem, né? Só fez sucesso por causa do Nando Moura. Se você fosse, se tivesse sequestrado o teu pai, tu queria que o Estado fizesse o quê? Se tivesse sequestrado a tua mãe, se tivesse sequestrado a tua namorada, hein? Você ia querer que o Estado fizesse o quê? Então dá uma solução. O que você acha que tem que fazer? Porque Israel liberta mil prisioneiros do Hamas pra ter um único refém. E faz isso toda hora. Isso aí já vem de anos. Aí os caras mandam uma cacetada de mísseis em cima de Israel, né? Dezenas de milhares, porque eles têm o domo de ferro lá que protege. O domo da terra, eu acho. Esses mísseis não matam as pessoas, mas teriam eliminado toda a população de Israel se eles pudessem. Aí Israel vai lá e contra-ataque. E onde é que eles escondem os depósitos de mísseis e as artilharias? Em colégios, em escolas, debaixo de hospital. Aí vai lá um idiota como você defender. Então... Pois é, exatamente isso que os caras fazem, cara. Os caras são tão covardes que eles se escondem em prédios onde tem civil. Aí os caras fazem essa porra justamente pra Israel matar os civis. Eles fazem isso justamente pra que mate os civis, cara. Porque não tem outro motivo. Por que eu escrevi no meu Twitter pra este porra? Vamos ver. Aí é bom. Eu gosto do Nando Moura quando ele começa assim. Vamos ver o que falou André Guedes. Agora vamos ver o que falou Arthur do Mamãe Falei. E também falou aqui o Marcelo Brigadeiro. E também o Diego Roques. Ele tem a... Danilo Gentili. Danilo Gentili. Você é a peça de propaganda que o Hamas usa junto com os corpos do próprio povo que massacra. Seu babaca, imbecil. Porque é isso que você é. Você é um babaca, um imbecil, como esse saco de lixo aqui. Certo? Vocês são esses dois lindos. Tá aqui inclusive com a Rônodal. Meu síndicamente... A Rônodal aí. A Rônodal é pica. Agora eu fico com medo dessa porra. Eu fico com a Rônodal em cima do C, meu irmão. Porra, é possível, cara. Tipo assim, se alguém me faz um símbolo desse aí, eu não ia falar, cara, temida Rônodal. Eu sei lá que porra aí de Rônodal é... Vou nem falar o que que é a Rônodal, o que que rima com a Rônodal. Só que eu ia falar que é estranho, né? Parece meio uma... Parece uma parada meio nazística, né? Tanto que eu falei isso quando eu vi a primeira vez. Que porra de símbolo é esse, cara? Agora, se foi de zoeira... Porque, tipo assim... Ah, esse aqui é a Rônodal com C embaixo. Não, 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 não. Isso aqui não é a Rônodal. Isso aqui é um símbolo só que ele fez. Não, não. Esse é a Rônodal com C embaixo. É possível, cara. A única explicação é ele, porra, não sabia. Foi um maluco que fez pra mim. Não, isso aí foi só coincidência. São 13 mil horas de contexto. Eu tô de saco cheio do cinismo dessa galera. Olha só, vamos lá. Tudo bem, vamos lá. Mesmo que tenha sido proposital pra zoar, pra tirar sarro do que fizeram com ele, eu ainda tenho certeza absoluta que o maluco não é nazista. Eu não sei como as pessoas veem nazista everywhere. Não, não, não. Para com essa porra. Não, não, não. Para com essa porra. Conhece um monte de nazista. Onde é que tu mora? Onde é que tu mora? Ah, mora aqui em Aracaju. Aqui é cheio de nazista, Baltar. Tem que ver. É, chique, chique Bahia. Piauí, cheio de nazista no Piauí. Nazi baiano. Cabrobró do Ceará. Eu fui uma vez no museu do nazismo, lá em Curitiba. Pô, a parada é toida, cara. É tristão. Mas vocês já viram aquele filme A Vida é Bela? Já viram esse filme A Vida é Bela? Você tem que ouvir isso desde merda. Desta cara de brua aqui. Tem um palhaço desses aqui. Eu só não consegui entender o que... Por que que o Monark fez essa porra de defender ou... De falar que o Lula tá certo. Não, não, não tá nem um pouco certo. Foi uma parada totalmente perversa. E tipo assim, se é uma coisa que eu não entendo, é... Nem dá opinião. Por que que as pessoas têm que tomar lado de tudo? Tipo assim, o Lula faz uma merda e todo mundo defende. Aí o Bolsonaro faz uma merda e todo mundo defende. Por que que as pessoas, tipo assim, as pessoas colocam a ideologia e as... O conservador de centro enviou. Depois que o caro colega Baltar levou uma sova homérica do brigadeiro, ele anda triste, macambúzio, sorumbático, taciturno. Gostaria de ver o Berol macetando o sujeito, mas ele quieto ficou. Não, mas eu sou uma pessoa extremamente educada. Eu não tenho nada pra brigar com ninguém. Se eu me botasse pra conversar com o servo das trevas, eu conversava tranquilamente. Só que ia levar o meu crucifixo. Aí tipo assim, a pessoa, ela abre mão de tudo aquilo que ela acredita dentro dela pra poder defender o que um imbecil tá falando, o que um político tá falando. Tá ligado? Porque não é possível que você pegue uma pessoa e esfregue assim. Olha aqui, cara. Os caras entraram aqui. Olha esse vídeo aqui. Os caras entraram aqui e mataram esse tanto de gente. Olha o que os caras fizeram. É isso aqui que você tá defendendo? Esfregar na cara, assim. Não é possível. Entendeu? Não é possível. Eu não acredito que a pessoa seja capaz. Fala assim, cara, você tá fazendo isso porque você tá com a... Fizeram uma lavagem cerebral. E você tá defendendo um merda de um cara desse. Feio enviou. Lindo, você precisa ver a resposta do Tiff. Ele refuta o Cagando Moura de A a Z. Aliás, a única coisa que o Cagando sabe fazer é relinchar, colocar um apelidinho e fazer a dominem. Vamos lá. O que o Tiff falou agora? Tiffs. É esse aqui? Meio direito de resposta ao Nandes Mori? Vamos lá. Tiff ri. Tiff ri. Ele vai falar do cancelamento? Vai, né? E dessa vez o Nando Moura fez outro vídeo sobre mim. Ele foi fazer um vídeo sobre o Monarque. Me colocou no meio do vídeo do nada, tá ligado? É surreal. Me colocou o Bolsonaro também. Como tem otário. Escuta você aí que ainda... Cara, tem que ser muito otário, tá ligado? Pra cair no papinho desse mané aí. Mas muito otário, desculpa. Tem uma velha tática esquerdista. Porque ao invés de atacar os meus argumentos, ele cria o espantalho. Ele cria o monstro. Ele cria... É o temido falácia do espantalho. Né? Não é essa? O Runodon, o Runanal. O Runanal, o animal. Quando eu criei essa logomarca. Quando a gente criou, porque não foi só eu, né? Eu paguei, entre aspas. Tô devendo ainda, né, Bunny? Quando a gente criou essa logomarca, a ideia dela, original, foi baseada na logomarca da Binance. Ela é chapada com a logomarca. E a ideia era fazer uma coroa. É simples. É só uma coroa em cima de um C. Porque a galera começou, ironicamente, me chamar de rei. Na internet, tá ligado? Vou até contar aí desse meme um pouquinho. Esse meme foi assim. A galera tava me defendendo de ataques assim como esse que o Nando faz. Né? De difamações e tudo mais. E aí os caras acharam ruim. Você vai ficar... É igual chama o Santinari de Deus. Você fica defendendo esse Tiff. Vocês tratam ele como se ele fosse um rei. E a galera, ironicamente, começou a me chamar de rei. É, ele é o rei. Vossa majestade, não sei o quê. E aí meio que pegou esse apelido de rei. Aproveitando, eu fiz, né? Eu falei com o artista. A gente falou, mano, vamos desembolar uma coroa em cima de um C. Um negocinho assim e tal, não sei o quê. Por que a Binance, né? Porque logo depois do cancelamento, eles começaram a perseguir tudo o meu... Tudo que eu tinha de ganho, né? Financeiro. E eu enfiei tudo em Bitcoin através da Binance, tá ligado? Então a gente meio que quis fazer essa simbolia do rei com o renascimento através de criptomoedas, tá ligado? E a gente fez essa logomarca. E é só isso. Nada mais que isso. Eu fui ficar sabendo desse trend Runodal depois que esquerdistas, palhaços como o Nando Moura, começaram a fazer gracinha na internet. Ai, olha aqui, Runodal. Aí acharam que não sei o quê. Não, porque é pica mesmo, cara. Porque, tipo assim, o nego é muito chato, cara. Às vezes o maluco só fez a p... E o nego fica... Runodal, Runodal. Aí todo mundo finge que sabe a história inteira da Runodal. Não, porque na época da... De não sei o quê. Não, porque nos primórdios de não sei o que lá. Tu acha que o Nando Moura sabia o que era Runodal? Se ele soubesse, ele já tinha falado antes dessa merda aí. Alguém falou há algum tempo, há pouco tempo, ou ele veio encher o saco disso agora? Olha aqui o símbolo, né? Uma parte do símbolo aqui da logomarca aqui da Supercopa Rei. Olha só que coincidência, né? Ai, meu Deus. A CBF é nazi. A CBF é nazi. Você é um doente mental. É isso que você é, Nando Moura. Você é um doente, cara. Você tá precisando de tratar... Não é exatamente igual. Mas parece. Mas a CBF é nazista, né? É, a CBF é nazista. Por exemplo, a galera já me mandou isso aqui lá no Twitter, ó. Se liga. Isso aqui é um grupo de WhatsApp. O cara me mandando aqui, ó. O Davidson me mandou aqui nessa postagem aqui do Pega Ladrão, ó. Cara, o que você fez com os fones? Os malucos ficam enchendo o saco num grupo que nunca viu na vida. Tal de arena. Deve ser... Grupo de... Deve ser não, né? Grupinho de videogame, né? Olha isso aqui. O que o cara tá postando num grupo de videogame, né? Ele tá postando a tal da Runa Odal lá, com a gracinha do Nando Moura, né? Que tá criando essa narrativa na internet. E aí ele fala... Que, velho? Da antiga Xplof Miguel. Mostra o com lixo do ser humano. Ele sempre foi. Olha isso. Isso tudo gosta de Playstation, viu? Esse cara aqui gosta de Playstation. O ódio dele. Não conheço. Nunca ouvi na vida. Nunca fiz nada pra esse mané aí. Mas é isso aí, né? A raivinha dele. Alguns anos atrás, esse seu amigo Capim de Fezes foram expulsos da plataforma. Foram expulsos? Ou vocês fizeram um circo difamando a gente? É diferente, né? Hoje, ele volta no YouTube demonstrando um símbolo ariano e o canalha. Não, eu fui expulso por muito menos que o Tiff. Ou que o Tiff... O Tiff não, né? Mas o que o Xbox Mil Graus fez foi escroto. Não vem também dizer que não foi, não. Foi escroto. Então, qual que é o perigo disso, galera? Esse filho da puta, do esse Nando Moura, fica espalhando essa merda aí? Pregando que eu sou nazista, que eu sou racista e não sei o quê? E a porra toda? Cara, isso aí é um perigo do cara, cara. Porque olha só, o que mais tem por aí é maluco, tá ligado? O que mais tem por aí é maluco. Pra acontecer uma merda grande, não custa muito. Precisa ficar brigando por causa disso, cara? O dia que aconteceu alguma coisa com a minha família, ou comigo na rua, meu amigo, porque você tá pregando, espalhando essas merda. Eu recebi até de WhatsApp, você vê, né? Esse vídeo dele, eu recebi de WhatsApp de amigo meu falando, ó, o Nando falou de você no vídeo de hoje dele, lá. Pra tu ver, os próprios amigos do Tiff continuam assistindo o Nando Moura. É igual vocês, que assistem todo dia, o Serro. Tem consequências, filho. E essa é a tática da esquerda. Esquerdista, esse filho da puta, é assim que eles agem. Vamos desumanizar o cara, né? Vamos acabar com a vida do cara, vamos imputar crimes no cara, né? Como se ele fosse um monstro. Porque se acontecer alguma coisa, o Nando vai lavar as mãos. Meu nome é Emeas. Eu saio na rua aqui agora com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha. Apareceu um cara me dá tiro e mata todo mundo, Nando. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Ai, meu Deus, eu avisei, eu avisei, eu avisei. Isso aí é f****** mesmo, cara. Eu avisei, né? Eu avisei, né? É uma visão agora. Como é que as pessoas podem querer tirar, tirar conclusões sobre uma pessoa por conta de uma declaração que a pessoa deu? Ou por conta da caralho, da runa do maluco? Às vezes o maluco acha a runa maneira, f******. Porra. Sabe? Aí o cara tira ou não? Porque o cara é um lixo, porque o cara não sei o quê, porque o cara é nazista. Meu Deus. O cara não se esforça o mínimo pra não ter peça de nazista. Porra, o símbolo é escroto. Mas eu, cara, eu não sabia. Uma coisa é zoar um cara, tirar um sarro, negócio de videogame, outra coisa e tal. Outra coisa é fazer imputação de crime, igual o Nando Moura tá fazendo, insanamente contra mim. Insanamente. Não é a primeira vez que ele faz isso. O tipo vai processar o Nando Moura, cara. Vai processar o Nando Moura, porra. Como é que... Esse símbolo é muito escroto, cara. Mas falar que a nazista é uma pica, vai ganhar nada? Ah, vai sim, cara. Porque ele literalmente falou que o maluco era nazista no vídeo, praticamente, né? É, eu vou desmistificar também algumas narrativas dele, né? Uma das narrativas com o Nando Moura, uma das mentiras... Narrativa não, mentira mesmo. Ele é um mentiroso, cara. Compulsivo. Uma das coisas que ele fala é que na época lá, que a gente foi na casa do assessor dele... Aquilo ali é intancável, aquilo ali. Olha isso, olha a situação. O Tiff pediu pra dormir lá. A internet tá toda me destruindo. O Tiff tava sem comida, né? Aí ele deixou o Tiff dormir na casa do assessor dele. Essa história é pica, essa história é maneira. Esse negócio todo. Eu aqui na minha casa, olhando, falando assim... Mas que porra é essa, bicho? Vai tomar no cu de todo mundo, tá ligado? E a galera esperando eu pedir desculpa. Eu vou pedir desculpa o quê? Vai se fuder, não fiz porra nenhuma. Vai tomar no cu. Não, e você tem que pedir desculpa. Eu pedi desculpa pelo quê? Você me imputa crime e eu tenho que pedir desculpa ainda? Aqui, ó. Aqui, processo. Enfim. Aí, o Flo me chama. Aí eu converso com o meu advogado. O meu advogado fala, olha, eu acho interessante você ir no Flo. Porque os caras tão te criando um monstro de você. Você tá correndo perigo de sair na rua, tá ligado? E alguém fazer alguma coisa. Porque, mano, eu não tenho peito de aço, cara. Se alguém chegar com uma arma nas minhas costas, eu vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. E aí eu fui no Flo. E aí eu tinha uma amizade. Eu conversava com o assessor do Nando. Eu nem conversava muito com o Nando, tá ligado? Eu conversava mais com o assessor dele. Jogava com ele, trocava ideia, etc. E aí eu comentei com ele. Cara, eu vou no Flo. E aí ele falou assim, cara, fica aqui em casa. Você vai ficar onde? Eu falei, ah, vou ficar num hotel. Ele falou, não, fica aqui em casa. A gente faz um churrasco aqui, não sei o quê. Eu te levo lá. Beleza, né? Beleza, então. E aí foi isso, né? Então, assim, aí ele me chamou. Eu fui pra casa dele. A gente foi lá. Fiquei uns quatro, cinco dias lá. Fizemos churrasco, não sei o quê. Teve aquele episódio que eu contei, né? É, mas foi o Nando que deixou. K, 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 foi o capim que afundou o chif. K, K, K. É, o negócio do capim do Tiff, cara, é que eles esqueceram que estavam na internet. Porque, tipo assim, se você vai em qualquer futebol, se o nego fosse levar isso a sério, ia sair todo mundo preso, todo dia. Ah, ia sair crime de racismo, crime de não sei o quê, crime de homofobia. É todo mundo preso, todo dia. A diferença foi que eles estavam na internet achando que podiam fazer tudo o que eles fazem na vida real, né? Meu futebol não tem essas porra. Pô, teu futebol é da igreja? Não pode falar palavrão? Como é que é teu futebol? Vou ver. Cara, até o futebol da igreja que tem antes do meu é pior que o meu. Os caras saem na porrada, xingam, brigam, um cospe o outro. E é o da igreja. O da igreja é pior que o meu, que só tem PM. Pra tu ter uma ideia. Ele inventou na internet que o Capim usava um boné dos confederados. Aí eu fui buscar as fotos da época, daquele dia, né? Do churrasco lá na casa do assessor dele. Olha só, isso aqui é lá na casa do assessor dele. Tá o assessor dele, o irmão do Capim, o Capim e eu. Esse aqui é boné dos confederados, galera? E isso aqui é boné dos confederados? É meio confederado. É meio confederado, é ou não é? É confederado ou não é confederado? Suspeito, né? Um boné com símbolo do imperialismo Yankee? Não, Messi. O Messi confederado da mil grau. O Messi confederado é uma bica. 33% confederado? Olha o tife, cara. Olha o tife com o cachorro na mão, mano. Isso aqui é boné dos confederados? É mesmo? Aí eu com o cachorrinho aqui, tomando uma Heineken. Mando Noura enviou. Esse servo das trevas só fala merda. Faltou porrada quando era criança aí e cresceu assim. Assine meu curso Mestres do Capitalismo dessa vez. Será a última de verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.